Bom dia Brasil, bom dia Aracaju, estamos chegando para mais um programa Nossa Terra, Nossa Gente, o Piseiro vai começar agora Estou chegando, estou chegando eu aqui Eu viola chonada demais Quando eu escuto essa viola, aí arrepia tudo Nossa Senhora, vou chegar pertinho dele, bom dia Sena Bom dia meu irmão, satisfação imensa Satisfação é grande receber você aqui no programa Nossa Terra, Nossa Gente, aplausos Obrigado mais uma vez Muito obrigado, digo eu, você é demais Fabricação, o Sérgio Panas, o meu amigo velho O Hélito Menezes Alô, o Hélito, é top, hein, Fop 10 Esse é o que eu acho que não tava pra fazer E a gente, vamos continuar o programa com ele Meu amigo Sena, hoje ele veio preparado Viola e violão, é homem bom Boa doutora do eixo, Sena, então me viola Senhor, Hélio Conteiras, estampas do Alcalor Votado no meu cavalo Liberdade nós prometeu Caralhava o Vitoral, era amigo de Teseu Viajava o mundo inteiro, nas estampas deu calor A sombra de abacateiro e o carro fugia do sol Subia o Morte Olímpico e Manceira do Quintal Vergonhava a arquitetura, conceando o ar e sal São Jorge, nada louco, voltava o outro dragão São Jorge quase morria, mas eu irávamos E voltava o outro dragão, com quem ia me casar Era minha professora, que eu odeio do lei leal São Jorge, nada louco, voltava o outro dragão Somia o Morte Olímpico e Manceira do Quintal Vergonhava a arquitetura, conceando o ar e sal São Jorge e a Bela Lua, voltava o outro dragão São Jorge, nada louco, voltava o outro dragão E voltava o outro dragão, com quem ia me casar Era minha professora, que eu odeio do lei leal Lá no meu cavalo, libertava os prometemos Que julhava o outro dragão, com quem ia me casar Viajava o mundo inteiro, nas estampas do meu palco A sombra era o Morte Olímpico e Manceira do Quintal Somia o Morte Olímpico e Manceira do Quintal Vergonhava a arquitetura, conceando o ar e sal São Jorge, nada louco, voltava o outro dragão São Jorge, nada louco, voltava o outro dragão São Jorge, nada louco, voltava o outro dragão Mas eu irávamos E voltava o outro dragão, com quem ia me casar Era minha professora, que eu odeio do lei leal O Pai, que eu odeio do lei leal Oh beleza! É o sertão, é o nordeste, é o Brasil É o meu amigo Senna, cantando e encantando o nosso Brasil A grande cantoria do Helio Contreras Faz parte da cantoria do nosso país Ei, cantoria jornada